Boa noite, boa noite, estamos aqui no supermercado Jovan, ó, macarrão R$ 2,49 e macarrão de R$ 2,99, aqui tem preço R$ 4,49 o açúcar, R$ 4,49 o açúcar, arroz em moção, um amarelo R$ 6,09, o branco R$ 6,15, cuida já, muito ovo na promoção, muito ovos na promoção aqui no supermercado Jovan, muito ovos, aí é o lápis congelado, é show papai, e amanhã o frango continua R$ 2,49, abacaxi R$ 4,99, cuida galera, é show papai, tamo junto misturado ao vivo aqui no supermercado Jovan, vida de venda da cidade de Itapoca, muita água mineral aqui para vender, água azul, é show, boa noite a todos.